Olá, eu sou a doutora Tatiana Fagnani, médica, especialista em remodelação glútea avançada e definitiva e hoje eu estou aqui para fazer um convite para você. Conhecer o VIP Meeting for Doctors. Estamos na 16ª edição aqui em São Paulo. O VIP Meeting é um curso completo, direto e específico para médicos que querem entender a arte da remodelação glútea. É composto por 4 horas de aula teórica aprofundada, muito estudo científico e tudo o que você precisa saber para tratar um glúteo de maneira correta. E mais 2 dias de prática, onde os médicos terão a oportunidade de avaliar, examinar, planejar e executar tratamentos em 4 glúteos diferentes, biotipos diferentes e objetivos diferentes. Se você gostaria de ser especialista nessa área e nadar no Oceano Azul, que é o tratamento de glúteos, vem conhecer o VIP Meeting for Doctors.